A síndrome de Tânia, e uma vez que você dá diagnóstico, olha só que interessante, além da questão da baixa estatura, tem vários outros comemorativos, várias outras manifestações, então pode ter déficit de atenção, dificuldade de organização espacial, dificuldades com cálculos matemáticos, pode ter uma perda auditiva neurosensorial, predisposição a doenças autoimunes, como doença celíaca e hipotireoidismo, também maior predisposição à síndrome metabólica, além de alterações renais, que também podem aparecer, além das alterações cardiovasculares, também tem maior prevalência de escoliose e maior risco de fraturas, predisposição à formação de quelóides. Então, assim, aí o que acontece? Tem outras doenças endócrinas aí nesse meio, né? Uma vez que a paciente tem um diagnóstico de síndrome de Turner, ela é uma paciente da endocrinologia, né? E para ser acompanhada e ser avaliada para a possibilidade do surgimento de outras doenças endócrinas, além da questão da baixa estatura e do atraso puberal, né? Do hipogonadismo.